Lucas 12,11 Vamos acompanhar a leitura, nossa irmã Eleninha está colocando ali para nós Lucas 12,11 E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solistos de como, o que a vez de responder, nem o que a vez dizer Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém a falar, o que vos convém a falar E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo herança Amados, nós não imaginamos o quanto a queda de Adão e Eva afetou o entendimento do ser humano E o quanto o ser humano está equivocado No seu ponto de vista, nos seus valores Hoje nós vivemos aqui nessa terra, 100, 120 anos e já passamos, é como um sopro A vida vai muito rápido irmãos Logo estamos do lado de lá e lá é eterno Comparado com a eternidade, 120 anos é como um sopro Mas desde a queda o homem se agarra A futilidades irmãos E não compreende a importância da eternidade da alma Jesus está falando de coisas espirituais Ele está ensinando o povo Coisas emergenciais como escapar das labaredas eternas E ele é interrompido por uma pessoa que diz Com licença Jesus, pode parar a pregação aí? Diga para o meu irmão dar metade do dinheiro dele para mim O coração daquele homem estava tão enroscado no dinheiro Tão preocupado, afobado com a vida financeira Que ele não conseguia nem prestar atenção na mensagem Ele estava tão enganado Nos seus valores, nas suas prioridades Que Jesus estava falando da eternidade da alma E ele interrompe para falar Oh, manda o meu irmão dar metade da herança Ser humano, irmãos Precisa de uma obra profunda da graça no seu coração Milagre mesmo Para escapar da avareza que é a idolatria E Jesus com toda a sua mansidão Depois de uma interrupção absurda Ele continua mansamente o seu sermão Incluindo este tópico Vamos ver? Mas o má significa que Jesus Entra em contraste Enquanto o homem está em uma linha de pensamento Jesus está em outra Aqui nós precisamos entrar na dimensão do Espírito Amém, irmãos? A tendência da carne é se equivocar, irmãos Mas Jesus lhe disse Homem, quem me pôs por a mim Por juízo ou repartidor entre vós Eu não vim aqui para isso Eu não estou pregando isso Estou falando de coisas tão importantes Se você quer que eu brigue com ele Para ele te dar dinheiro agora Na hora do culto E disse-lhe Acautelaivos O que é acautelar-se? Tome cuidado Preste atenção Cautela E caldo de galinha não faz mal para ninguém Amém, irmãos? Acautelaivos Ele disse E guardaivos da avareza Toma cuidado Onde está o teu tesouro Ele está o teu coração E se o teu coração não se desgrudar do dinheiro Você vai perder tudo Porque naquele dia você não será rico Para com Deus Porque neste mundo O rico é quem tem bastante dinheiro Mas para Deus O rico é aquele que Fez boas obras E tem galardão com Deus Lá nos céus na eternidade Porque o dinheiro que você tem Ele é seu Mas quando você semeia Para o orvo Para a viú Para a missionária Passa a ser o quê? Algo que Deus vai te dar Na eternidade Rico para com Deus Você chega lá no céu Você tem bastante galardão Então o dinheiro Que você não perde É aquele que Você semeou Para a glória de Deus Veja É totalmente diferente, irmãos Os valores de Deus São totalmente diferentes E Deus jamais quer Com uma pessoa Vendo a sua casa Vendo o seu carro E dê Aquilo que não tem Aquilo que era a sua família Aquilo que era o seu sustento Tira o dinheiro da luz E vai fazer sacrifício Na igreja Deus não quer isso, irmãos Deus quer daquilo Que você pode E daquilo que você Sabe que vai fazer Com amor e com alegria Ele diz aí A vida de uma pessoa Não consiste Ele está dizendo aqui Dos bens que ela possui A tua alma Não depende De quanto dinheiro você tem A tua alma Depende de estar Se apegada em Deus Se a tua alma Está em Deus Se você for rico Ou sem dinheiro Você sobe Se estiver numa UTI Ou com saúde Você sobe Se o arrebatamento Vier Você estiver com muito dinheiro Pouco dinheiro Isso não conta Para a eternidade O dinheiro que você tem Não compra Nada de Deus Tudo é de graça As coisas de Deus Não se pagam Não se vendem Não se comercializam Em Atos 8 Quando quiseram dar dinheiro Para Pedro Pedro falou Você e teu dinheiro Vai para o inferno Porque as coisas de Deus São de graça Hoje se fizesse com o pastor Ele dizia Abençoada Ainda bem que você entendeu Que sacrificando Outro pregador Outro de Judas Vemos aí E propôs uma parábola Agora Jesus vai explicar O que ele está falando De uma maneira Parabólica De uma maneira mais clara ainda E propôs-lhe uma parábola Dizendo A herdade de um homem rico Tinha produzido com abundância E arrasoava ele entre si Então ele estava falando Consigo mesmo Não com Deus Você vê que o fariseu Ali no capítulo seguinte Diz que orava consigo mesmo Não é o oferto Porque o jejum Diz que Deus não estava Nem ouvindo a oração dele Estava falando com ele mesmo E este aqui Estava falando consigo mesmo Ele arrasoava consigo mesmo Ele estava ali Com ele mesmo É que nem a mãe dizendo Quem como eu o rei Vai colocar numa festa Quem como eu o rei Se agrada Mal sabendo que no outro dia Ele ia ser enforcado Então você veja Como o ser humano Está equivocado Se Deus não falar Na minha vida E na sua vida Irmãos Nós temos 100% de chance De estar equivocado E aqui nós vemos E razoava entre si Dizendo Que farei Não tenho de recolher Os meus frutos Eu disse Então ele disse consigo mesmo Farei isto Olha que ideia brilhante Irmãos Vou derrubar o meu celeiro Vou edificar outros maiores Ali recolherei todas as minhas novidades Todos os meus bens Então eu tirei a minha alma A confiança espiritual dele Está no dinheiro Está confiando no dinheiro Alma Descansa Come Bebe e folga Mas alma Não depende de dinheiro Irmãos Alma depende do sangue De Jesus Se o homem está equivocado Ele está vivendo Como se nunca fosse morrer Ele está vivendo De forma irresponsável Ele não sabe Que tem uma alma eterna Que vai dar conta para Deus Amanhã Amanhã Ele vai estar dobrado Diante do Senhor E ali as prioridades mudam Ali ele vai dizer Por que eu não busquei a Deus Por que eu não evangelizei Por que eu não orei Por que eu não me arrependi Por que eu não havia Minhas vestes do sangue do cordeiro Por que eu não me entrei na palavra Por que eu não me enchi Do Espírito Santo Ali as prioridades mudam Completamente Nós precisamos ser A perspectiva da eternidade Aqui agora Para sermos sábios Para não sermos Daqueles que caem Nas três tentações De Jesus Do ter Do poder E do prazer Olha só Mas Você veja o contraste Do versículo 20 agora Mas Deus lhe disse Louco Como é que Deus chama Este tipo de gente Louco Esta noite Te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será? Assim É aquele Que para si Veja ali Para si A junta Ao egoísmo Orgulho Avareza Para si A junta Ele é rico Para ele mesmo Ele é rico Para ele mesmo Mas diz ali Não é rico Para com Deus Muitas vezes Irmãos A pessoa Que é simples Ali assalariada Cheia de boas obras É rica Para com Deus E a pessoa Que está cheia De dinheiro Diante de Deus Ele é pobre Cego No miserável Porque ele não Tem boas obras Ele não tem Essa compreensão Da eternidade E dos galardões Vemos que aqui Não tem a ver com salvação Tem a ver com galardão Porque a salvação Ela é de graça Ela é um presente Não pode se pagar Mas o galardão Você que acumula De acordo com as suas boas obras Se você tiver uma oferta Você semeia Se você não tiver Não se preocupe O importante É fazer com alegria Se Deus colocar em você Alegria É o sinal verde de Deus Faça isso E Deus te dará Cem vezes mais Amém amados? Glória a Deus Pela sua vida Enquanto nosso irmão Wilson Vai louvando aí Com o missionário Júnior Se você tiver Traga uma oferta Se você não tiver Louve o Senhor Diga assim Aqui está o meu coração Senhor Que é a melhor oferta Que eu tenho nessa noite